Eu estava tendo um problema com o estagiário E aí o estagiário só chegava atrasado todos os dias Mais ou menos eram 11 horas da noite Então nada, recebo uma mensagem de um número estranho E quando vou ver, era ela O que é a situação? O estagiário está sempre assim Isso realmente é verdade? Isso realmente acontece? Esse papo que começou da questão do estagiário Foi acabar a 4 horas da manhã, mais ou menos Se você tiver um amigo, está aqui E aí, para aí Salado É muito bom, olha aqui agora Eu nunca me conheço, sabe que eu gosto de falar muito Mas mais do que isso, sabe que eu gosto de dormir muito Então assim, eu não sei o que eu estava acontecendo naquela época Estava vivendo de paixão, só pode A gente começou a conversar todo dia E foi um mês assim, bem punk Que a gente conversava muito A gente ficou vários dias conversando Quatro horas da manhã, quatro horas da manhã Não tinha mais assunto de trabalho não Era assunto mesmo pessoal e tal Eu admiro muito você, Ezra Admiro muito você, Maíra Vocês são pessoas incríveis E eu vou fazer os cultos de melhor para vocês E aí, eu vou fazer os cultos de melhor para vocês E aí, eu vou fazer os cultos de melhor para vocês E aí, eu vou fazer os cultos de melhorar E aí, eu vou fazer os cultos de melhorar Estamos tentando ficar de boa, né? Está começando a bater na ansiedade Começando a ficar nervoso A perna está começando a tremer A perna está começando a tremer E aí, eu vou fazer os cultos de melhorar E aí, eu vou fazer os cultos de melhorar Não sei se isso já aconteceu alguma vez aqui Mas eu quero pedir a minha namorada em casamento aqui Ele, tá, mas aonde? Eu falei, lá em cima, na roda gigante Sentei do lado dele, a gente foi conversando E aí, ele falou, ah, vamos gravar um vídeo aqui Por causa do nosso aniversário de namoro Eu fiz uma transmissão ao vivo, pelo Skype E nisso, o pessoal lá em casa estava vendo tudo Mas, enfim, eu não sabia E aí, eu comecei a falar e etc Aí, eu falei, seguinte, levanta a mão É até engraçado no vídeo Levanta uma mão, levanta a outra E bate palma Aí, eu bati Aí, na cabine da frente, começou a tocar a nossa música E aí, eu achando que ele estava sendo bonitinho E tal, por causa dos dois anos E que o final seria, então, eliminando um presente Por causa dos dois anos de namoro E aí, não, na verdade, ele foi Se ajoelhou E aí, perguntou se eu queria casar com ele Na verdade, não foi se eu queria casar com ele Você quer ser meu pinguim? Não, eu tô com medo Quer casar comigo? Eu tenho que ajoelhar, né? Porque, porque tá no negócio Você quer casar comigo, amor? É Foi um negócio bem legal, cara Foi bem... Pra quem eu conto, cara Vixe, como é que você fez isso, meu? Cara, nem eu sei Tinha tudo pra dar errado Mas, no final, graças a Deus, deu certo It's time Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza, então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Fala, garoto Faça essa mulher feliz, hein? Deixa comigo, viu? Tá, boa Vai contigo, hein? Vai comigo Cuida muito bem, né? Cuida o cível Cuida o cível Cuida o cível Amém Você que até prefiro Eu te amo Ele é meu porto segura Eu, sinceramente, eu não consigo Eu sempre falo isso pra ela Eu não consigo mais enxergar a minha vida Sem ela Eu te admiro muito Você sabe disso Te amo muito, 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 muito A tradição fala que um pinguim Quando um escolhe o outro Ele fica aquele casal ali Pro resto da vida Eu acho que não tem o local melhor No frio que eu tô sentindo aqui agora Realmente, aqui está o seu pinguim Pra trilhar o caminho da vida aí O resto dessa vida Contigo Eu tô hot Call the police and the firemen I'm too hot Make a dragon born a retirement I'm too hot Bitch, say my name You know who I am I'm too hot And my band bought that money Break it down Girls hit you, hallelujah Girls hit you, hallelujah Girls hit you, hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch Come on Don't believe me, just watch 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 Hey, 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 oh!